Fala pessoal, Greensbook na área. Hoje vou estar deixando pra vocês os palpites desse sábado, tá bom? Uma grade com 35 jogos, 8 bilhetes prontos. E eu digo pra vocês, tem um bilhetinho aí ó de 7. Então assista até o final e é claro, não esqueça de deixar seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Simbora pro fim! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.